Uma ótima notícia para a saúde, o número de fumantes caiu 10% nas capitais brasileiras. É isso que revela um estudo feito pelo Ministério da Saúde. O levantamento aponta ainda que os homens são os que mais fumam. Quem fuma sabe dos males que esse tipo de hábito pode trazer. E deixar esse vício é um desafio para muita gente. Tentei diversas vezes, o vício químico, o hábito de acender cigarro é muito, é terrível, é desespero. O paciente que quer parar de fumar, ele tem que procurar assistência do especialista para poder ter primeiro o diagnóstico, né? De qual tipo de dependência ele tem, se é uma dependência puramente química, se tem dependência psicológica e química associada e se ele realmente tem o grau de doença pulmonar já comprometida. El Deir fumou por 18 anos e a 8 largou o cigarro. Segundo ele, tomar a decisão de nunca mais colocar um cigarro na boca não foi fácil. É uma luta constante. Até hoje ainda sinto vontade de fumar em alguns momentos. A exemplo do El Deir, muita gente também vem vencendo o vício contra o tabagismo. Um estudo do Ministério da Saúde mostra que a proporção de fumantes diminuiu mais de 10% nas capitais. O estudo também mostra que o hábito de fumar ainda é maior entre os homens. Mais de 13% contra quase 8% de mulheres que fumam. Vem comprometendo toda a saúde pública mundial, principalmente no Brasil. Existe essa conscientização cada vez maior de que ele causa vários tipos de doenças.